Gente, eu sou o Léo King, welcome back to my channel! Ah! No vídeo de hoje, eu vim jogar pela primeira vez The Sims com vocês Eu resolvi então gravar aqui Nunca joguei até nem por onde começar Quem quiser me ver jogando aqui mais vezes Bem jogadora zona de GTA, meu amor Barbie jogadora preta Você já deixa like no vídeo E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá Jogo novo Tem como tirar essa musiquinha? Opções de jogo Música Tem música, filha Não quero música Como que faz? Áudio E quero alterações Fecha Fecha Mãe, né? Já abriu já eu aqui Toda gata negra Só sensual e linda Muito eu Mas vou ter que fazer umas adaptações aqui Porque eu não tenho cabelo Então é... Ah, meu Jesus Clique no corpo do seu sim Para alterar a aparência física Arrastando E puxando o mouse Ah, tá Deixa eu ver Vou clicar aqui no cabelo E vou deixar ela carecona Igual a mamãe aqui Rosto Cabelo Como que faz? Palhaçada Aqui Ah, meu amor Vamos ver o rosto Eu acho que o rosto dela Tá bem parecido com o meu, né? Não Tá bom, tá bom Vamos não mexer no rosto, não Chapéu Ela tem que usar boneca A mamãezinha usa boneca Tem boneca aqui? Ah Ah Ah, que boneco horroroso Absórios Ah, eu quero pôr uma argolona nela, sabe? Não tem? Bem negrona Que absurdo Não tem Ponto de pena que ela é Hippie descolada Do amor Bem prostituta Do jeito que eu gosto Aleca Isso Por enquanto, eu acho E agora? Como que faz? Aqui Tem essa tia aqui embaixo Ah, eu vou pôr meu nome Meu nome vai ser Fyra Fabolous Opa, burra, descreveu errado Fyra Fabolous Pronto Agora Escolha uma aspiração Como assim? Ah, tá Então eu escolhi Animal Amiga dos animais Eu mesmo Comida Que eu sou bem comilona Bem comilona Amor Que eu sou bem garotinha Do amor Essa sim Essa sim Que é encontrar Aquela pessoa especial E ter uma vida gratificante Com ela Ou essa sim Que é variar E ter encontros Com todo tipo de gente Interessante Eu mesmo A pegadora do Tinder Criativa Criativa A sede E manter o máximo possível Da sua humanidade Festeira Festeira Essa sim Que é dar E comparecer Em festas incríveis Eu mesmo Fortuna Tem que ter dinheiro Essa sim Que é ficar rica E ter uma carreira De sucesso Eu mesmo O que mais Escolher um traço Alegre Que eu sou bem Alegrinha Ativa Cabeça quente Só dá pra escolher dois Criativa Genial Pateta Romântica Segura de si Olha ela Bem segura de si E agora Sim Tudo pronto Para salvar a família Salvar e jogar Mas não já tá jogando? Ganhe habilidades E assista A filmes No novo tablet De coelhinho Aham Não quero saber de coelhinho Segurar um prato Ah tá Começou Mas não tem que criar Casa Essas coisas Escolha Ah tá Vai criar agora Escolha o mundo Para se mudar Ah eu quero ir na cidade Que eu sou bem festeira Cadê? Não ralça nem a pau New Christ Acho que eu vou pegar A New Christ Né? Sei Ai eu tenho 20 mil reais Tô rica Sammissuno Que isso? Acho que Sammissuno É mais minha carona É Eu tenho os prédios Natureza Tá bom Tá bom Tá bom Escolha um lugar Já escolhi Ah tem que comprar Ah tem que comprar a casa Ah tá Vou comprar a minha casa Nossa você não tem dinheiro suficiente Para ler esse lote Bem a minha vida Vou jogar isso Apartamento da Rua Chique Número 21 2 e 3 unidades disponíveis Vou comprar esse Da Rua Chique Ah muito bem a carinha Gostei Hum O que vai que eu compro? Não sei Vamos ver se eu acho o outro Apartamento Cu Piper Ai gosto assim Deixa eu ver Não mudou nada do outro Eu acho Como que compra? Você deve escolher um lote desocupado Para sua família Como assim? Vizinhos animados Curtem a vida ao máximo Sempre tem uma festa acontecendo Gosto Confirma Fabulous Não tem família aqui Amor É só eu Nossa agora eu fiquei pobre Só tenho 4 mil reais Ah ela já veio imobiliada Tem que pagar aluguel Pensei que eu já ia No modo simulação Os seus sims comem, dormem, batem papo E vivem suas vidas Ok Assumido o controle Ai tô preguiça de ler Que isso que tá na cara dela Coitada Segura o botão direito do mouse E mova o mouse Ah tá Pra girar a câmera Nossa que linda a minha casa Ah cara Esse foi o vídeo Eu amei jogar Pela primeira vez Vocês viram que eu sou Todo embananado né Minha filha Eu não sei Não sei nem o que fazer Eu amei Deixa eu ver Tem que salvar né Como que salvo? Ah eu sou muito burrona Salvar Até a próxima Obrigado.